E aí o fogo tá no todo Vai com sucuri É um macaco amarelo, né? É Um macacinho amarelo Não é aquele macaco preto saliente Não, não É aquele macaco preto saliente, né? É, aquele amarelo Matando o lipo, né? Uhum Aqui é sempre bom dar um olhar pro chão, né, mãe? É, por causa que tem muito Só de cobra, né? Uhum E aí, dá de transar? Tá, eu vou tentar ir por aqui Não vai ficar legal, não? Aqui tem outro fogo Cuidado, vai escorregar Tô cuidando, é seguro Não, tô no cuidado pra não morrer a boca É uma meia Não é, bota, é uma meia Vai te vacile, cara Se molha Pra ver uma mata mais fechada, né? É, mas é lindo isso aqui, né? Nossa, apaixonado Nossa Tá, malha Tá, malha Tchau 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 A bota tá cheia de água, não tá? Tchau 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 Então, vamos lá. E aí, pra onde agora? Pra cá foi naquele dia que a gente andou E pra cá sobe Viemos dali, ó Vamos deixar essa grutazinha descer pra ir E vamos nessa pra cá, ó Minha irmã tá ali, eu já tô cansado Ela parece que não tá não, hein? Então vamos Lá com sucuri, hein? É muito fundo? É Pode ser por aqui, ó É, mano, vamos ficar aqui Tá bacana, né? O local Tá ótimo Essa clareira aqui, né, bem Não tem pau pra cair em cima da gente Não, né? Não tem aquele ali Mas se ele tombar Ele vai tombar pra ali Rapaz, hoje nós já andamos Já que notícia ruim Bora tirar essa rochila O lugar de peso é no chão Depois a gente sobe elas Logo cuidar de De armar a barraca, né? Armar a luna Por causa da chuva Rapaz, eu suei hoje, viu? E olha que andamos muito pelo Pois é Mas sua, né? Meus amigos, estamos aqui no acampamento Pensei no acampamento Já tive trabalho pra achar um local de acampamento Mas Nossa guia aqui disse Nós vamos num lugar muito bom E vimos Pessoal, essa aqui é minha irmã Graça Olá Já tem uns vídeos aí com ela Uns acampamentos Acampamento não É pescaria, né, mano? Pescaria E vamos acampar nesse local aqui Maravilhoso Mata mesmo, tá? Selvagem, total Andamos pior Que notícia ruim Mas vamos fazer esse acampamento aí pra vocês Né, mano? Com certeza E aí, vamos arrumar, né? Vamos arrumar essa luna aqui Que tá querendo enxover Lenha tem muito Tem um nó aí Pega mais câncer, né? Tá cansado? Eu cansei Mas também tá mais pesado o teu, né? Tempo que eu não dar uma caminhada Um dia eu trouxe a Margarete Com a Fátima Foi É, mas elas se arrependeram também Tá querendo enxoverjar, né, mano? A água pode focar muito, né? Não, nem tanto Agora que vai estar Do jeito que ela faz, a água não tem A água não tem aqui é bom né é por isso que a árvore cai né é esse medo desse hipó de ele ser fraco Lona está montada Está abrigo montado Agora A gente tem que tirar uma lenha Tem que ter cuidado Se for pegar por causa de cobra A gente tem que fazer uma cobertura Também para o nosso fogo Porque agora com essa chuva Aqui tem o garumã Para tirar a massa O garumã e a sororoca O garumã e a sororoca Está pegando uma água Dá uma tora, então Essa aí é corrente, né? É, agora a sororoca Ura, ura É, agora a sororoca E aí, tirou a falha? Tira aí, acredito que vai dar, ó Ah, dá sim E aí, dá, né? Tirou um pau seco para não estar cortando árvores Tem muito pau seco aqui Pronto, ó Se for, mano? Se for Passa o sacão aqui E aí, tirando Deixar o sacão da manhã Quando a gente for, eu vou te fazer a gente perder Vocês ouviram, né? Que amanhã vai fazer a gente se perder Eu disse bem A gente não está perto mesmo, não Até se achar Mas é incrível Porque onde tem rio assim, é difícil perder Eu acredito Não, não se perde não Já tem que parar Porque daqui vai passar Um dia, mas vai lá Tudo bom E aí? Olha aqui O pauzinho está querendo Apagou esse pau Tava bom demais, hein? Tava mesmo Tá bom? Né? É, ede Acabou? Opa Acabou? Não Mog racing não Tava certo Tava certo Tava certo Tava certo Tava certo E aí, dá, não dá? Não Olha a pena, amor. Vou tirar mais uma folha, a mané, né? Será? Eu acho que vai querer chover, vai querer pindar por aqui. E aí, tá bom? Se tu quiser tirar mais uma folhinha, né? Pode tirar mais uma folha por causa de bicho, né? Vamos ali tirar uma árvore de saizeira para tirar o palmito, tá, pessoal? É uma árvore que não serve mais, elas estão muito tortas. Aí nós passamos ali, vimos que não tem como ninguém subir e tá só empatando as outras, tá? Então, tipo, nós vamos fazer um manejo em uma ou em duas árvores aí para tirar o palmito para a gente fazer com... para a gente fazer na janta aí. Vocês vão ver a gente fazendo aí uma janta boa aí. Olha aí, meus amigos, tá vendo essa saizeira lá, ó? Tortinha, muito fina, ela não serve mais para... Ela nem está dando fruto, né, mano? Aí a gente vai tirar ela, vou tentar cortar porque eu não trouxe o machado. Vou tentar cortar para tirar o palmito dela, vou tentar cortar com facão. Será que corta com facão? É bem difícil, né? Muito. É bem difícil, né? Fui, eu só vou engatar, né? Hum. Fui, eu só vou engatar, né? E caiu mais duas, não foi, mano? Já, porque elas vão encostando muito devido a estar muito grande, né? Aí elas vão... É muito rápida, Neto, viu? Só um cortezinho. Fica embaixo! Vamos tirar esse palmito? Vamos tirar esse palmito? E aí? aqui cuidado com o dedo a cabeça no ramo de facão não dá certo é mas amiga diz que é tirado o palmito mas geralmente o palmito quem gosta de comer aí é tirado de pupunha de açaí também tá o pessoal faz o remanejamento de vargas aí tira o palmito para vender é caro em palmito é caro né mano a gente mais só tira só da árvore para virada se não dá mais nada ó dessa aqui era pequeno vai ter bem pouco a gente deu muito temporal aí derrubou um bocado derrubou muita árvore dessa daqui era bem pequeno ela era muito fina a árvore para vocês verem uma árvore que dá um um palmito pequeno demais e o tamanho que deu e aí ó isso aqui é o palmito de assaizeira esse aqui porque era uma árvore muito fininha aí ficou muito pequeno que pequeno palmito mas é muito bom aquele ali não aquele ali que é um lêpa de um palmito ó tá vendo esse aí já deu umas pintinhas a Quase cinco horas já, hein? Já, né? Já. O garaveta vai fazer fogo. Já fazia o fogo. Já? Uma fumaça, né? Já fazia a ferramenta. Vão caçar o fogo. Vão caçar o fogo. Hora do fogo, meus amigos São 5 horas e 10 minutos agora 5 e 11 Minha irmã está lutando Procurando pau seco Para fazer uma mesinha 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 Pau seco tem muito, né? Não precisa nem usar Pau verde Aí o fogo está no todo Milhozinha É um ambiente É bem úmido Mas é calorinto, né? Eu estou escorrendo Não é de água, não É de calor Por que, né? A gente faz ideia que vai ser frio É, mas não é É, mas não é Eu vou provibilizar essas cornas de rede É, mas não é É, mas não é É, mas não é É Se quiser, você vai pegar a ferrada junto comigo Que eu vou pegar É, mas não é 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 É Mano, há seis horas e lá vem a chuva estrandando Né? É É Eu vou tomar um banho Você já tomou banho, eu vou tomar banho Tá bom, mano Tá bom Tá de boa aí agora, né? Tá de boa Então pronto Ficou É uma banho pra gente fazer Fazer nossa janta Nossa janta É uma banho pra gente fazer É uma banho pra gente fazer É uma banho pra gente fazer Trouxe, se tá claro agora eu vou meter o bolo Olha lá, meus irmãos, nós vamos fazer o macarrão Com saldinha Ele tá me comendo, não, Júlio Ele tá me comendo, não, Júlio Ele tá me comendo, não Tô fazendo fomito, mano Tô fazendo fomito pra fazer a nossa janta Fazer a nossa janta Tô achando coragem de bater o abando Tá conseguindo? Tu não, tô com calor Tô 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 É refogar ele e falar para a nossa sardinha que é macarrão. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Não tem mosquito, né? Não, né? Mas é por causa da fumaca? É por causa da fumaca. Ah, sim. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou dar um pouco do óleo dela O óleo, o sardinho A fumaça é ruim, hein Pegar as duas Vamos colorar do lado, por favor E aí Agora é palmito Palmito Prestando palmito Olha que bonito Quer sardinha ou não? Sardinha Cuidado com o dedo Eu abri feio, não foi? Ela sai assim Depois é que eu abri ela Não enrolo ela Enrolei E aí E aí que vai ficar bonito, hein? Vai, olha só Olha E aí 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 Olha Olha só Me diz aí Se não tá com uma cara boa É Muito bom É Muito bom E aí E aí E aí E aí Esse macarrão Esse macarrão tá de lamber a frigideira Olha Tá muito gostoso Tá muito gostoso Hum Né? Esse tá Ó Acho que eu vou jogar uma farinha aqui E aí E aí E aí Mano, tu tá de parabéns, hein? Esse macarrão Tá sensacional Eu vou na farinha Na farinha não falha Não vai não, mano? Não A pimenta não veio, não Não veio a pimenta Vacilando, não foi? Foi Vou comer mesmo, pô Eu Não sei assim, mas pra mim a A comida que a gente faz assim Fica mais gostosa do que a de dentro de casa Mas fica Não é verdade? Tu pode abrir uma conserva assim Sem nada, sem nada Parece assim que tu come com vontade Assim, né? É, pode ver Ó O que foi muito bom, não foi? É muito bom Vamos lá. Bem, eu vou raspar a panela que não dá para estragar não. Está muito bom. Esse no macarrãozinho. Esse daqui está de tirar o chapéu. O meu a panela rasgou toda a tinta da panela. Não, mas esse aqui está bom aí. Muito bom. Muito, muito mesmo. Agora saborei o milho assado. Está muito bom, não é? Não está bom tirar para a panela não engausar. Não é? Está bom, mano. Está bom, mano. Está bom, mano. Com roupa e puro. Não está bom. Quarta coisa. Quarta coisa. Quarta. Quarta coisa. Quarta coisa. Só para tirar o calor Ó, pânio pânio Ai, ai A bota está muito cheia É, meus amigos, estamos por aqui Redinha, né, mano? É Friozinho bom Não está aquela Quentura, né? Nossa, o fogo está no dobro E vamos já dormir, né? É, meus amigos, uma boa noite Para vocês, até amanhã Amanhã tem mais aí Amém 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 Vamos lá. 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 o pessoal sabe é trigo ovo e água não tem nada mais também, meu filho, isso aqui vai queimar muito rápido porque esse tipo está bom para jogar um peixe é um peixe Olha que ele ficou grossa. Só mostrar para o fogo, se não queima muito rápido. Veja, a fogueira a noite todinha, todinha mesmo, a fogueira ficou no 12. Vai para ajudar do prato? Vou. Obrigado, mano. Deixa aqui que ele vai já dar uma esquentada. Olha. É, mas queima muito rápido. Esse fogo aí está que... Está queimando tudo. Olha aí, ó. Essa aqui já está, ó. Bonita que só ela. Não pode deixar frigideira muito, senão... Queima. É só uma gotinha de óleo. Para queimar daqui para ali. Vou. 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 Olha só mais que fogo quente. Olha só fogo que não é quente. É. Mas esse daqui é um monte de... Está atraso. Quatro panquecas prontas. Essa aqui quase queimou. Olha só filé. Agora a gente vai... Fritar um ovinho, fazer o café e degustar. Macaco. Macaco. O guarilho. Já gostei como é. Tem uma vaga aí. Logo nessa quentura. Aqui. O fogo está gigante. Sabia? Onde que eu coloco? Aqui quando... Quando tinha... Coisa assim ela enrolava uma... Coisa aquela lata de leite. Não tinha aquela tampa de alumínio. Ela enrolava bem aqui para não pegar fogo. Para não queimar a alça? É, para não queimar. Que tal de madeira. Parece que está quente. Mano você passa o sal lá. Pega uma pitadinha e joga aqui. Não sei se você gosta de bastante sal. Ovo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.